Divulgar os negócios de estudantes de diferentes cursos. Esse é o objetivo da Feira de Novos Empreendedores da PUC-Rio, uma iniciativa realizada por e para alunos da universidade. Começou a matéria de empreendedorismo do Luiz Felipe. A gente tinha que desenvolver um projeto para conseguir arrecadar algum dinheiro. E aí eu tinha uma marca já e sempre achei que tinha algum espaço dentro da PUC para a gente mostrar o que os alunos faziam. Ocorrida no final de maio, a quarta edição da feira teve a participação de mais de 25 marcas dos mais variados produtos. Acompanhamos quatro marcas diferentes que sonham em ganhar o mundo com seus negócios. É a primeira vez que Marcele Pepe participa da Feira de Novos Empreendedores. Aos 22 anos, a aluna de comunicação social é dona da marca Parolis. Então a marca tem muito a ver com a PUC, com o ambiente da PUC. Então assim que eu entrei na faculdade eu quis ter um projeto e a PUC serviu de inspiração e de apoio mesmo. E aí foi assim que a marca surgiu. Eu queria ter um projeto dentro da minha faculdade para eu exercitar a comunicação, que é o meu curso. A marca se baseia em frases criativas para estampar quadros, canecas e bolsas. Segundo Marcele, o diferencial da Parolis é ser uma poesia visual. São frases que você não vai ver em lugar nenhum, sabe? Saiu dessa cabeça aqui, como... Tive meia-noite, mas eu queria a noite inteira. Maior que uma perda, só o perdão. Cada um sabe o que passa e o que é marrota. Então, tem vários. Diferentemente de Marcele, já é a segunda vez que Felipe Fabri participa da feira com a sua marca Clank. Há dois anos, o empreendimento se volta para os apaixonados pela moda urbana. Eu sempre gostei muito de modo urbano, assim, modo de rua, de skate, hip hop. E eu via, cara, as marcas do Brasil não me atendiam muito na época, sabe? Não era muito grande. Aí o projeto foi tipo gatilho, sabe? Tipo, o projeto autoral de faculdade foi o gatilho para eu entrar nesse empreendimento. Segundo Felipe, o diferencial da sua marca é que ela foge das tendências do mercado da moda. O diferencial, principalmente, as referências, porque eu sou louco pela cultura urbana. Então, assim, eu sei o que eu gosto e eu evito ao máximo pegar uma única referência que está sendo sucesso. Há três anos, Maria Sintra produz artigos de perfumaria. Mas o seu empreendimento, Aromaria, só ganhou status de marca pouco antes do início da feira. A marca surgiu tem uns três anos, numa matéria de criação de projetos aqui da PUC, em design. Mas até criar realmente, por pra frente, Como eu faço design e é uma marca de aromaterapia, eu tive que estudar muito para fazer. A marca, especializada em sabonetes e difusores de aromas, tem como filosofia o cuidado com o meio ambiente em todos os seus processos. O diferencial é que a gente usa realmente produtos naturais, a gente pensa em sustentabilidade da produção até o descarte, a gente usa papel craft, os nossos fornecedores são muito legais, a gente não testa em animais de jeito nenhum e não compra de fornecedores que testem também, o que é muito importante. A feira também contou com a participação de ex-alunos, como o professor João Vítor Azevedo, do Departamento de Artes e Design. Ele veio divulgar sua marca Maré, empresa incubada pelo Instituto Gênesis. Ela surgiu de uma coisa que a gente via até aqui dentro da PUC mesmo, que eram as caçambas cheias de madeira e sendo jogadas fora. Então a gente começou a olhar esse material com um novo olhar, e a gente falou assim, cara, não é possível que um material tão nobre seja jogado fora dessa maneira. Então a gente começou a buscar coisas com isso aí, e pensando em ciclos também, a gente pensou em relógio. Relógios esses que são 100% feitos com madeira reutilizada. Tem algumas marcas que fazem relógio de madeira, mas nenhuma delas é feita com a madeira reutilizada de fato. Porque esse é o grande diferencial, a gente dá um novo significado ao material que seria descartado. Mas em tempos de instabilidade política e econômica, a vida de quem quer ter o próprio negócio não está nada fácil. Perguntamos para esses quatro empreendedores qual o maior desafio que eles enfrentam nos dias de hoje. O público, porque no Rio de Janeiro ainda está engatinhando, o público da cultura urbana, a gente está consumindo mais rap, mais hip-hop, está conhecendo mais grafite. Então, assim, é um desafio, mas é um desafio que está melhorando com o tempo. A burocracia brasileira é bem puxada. A economia também não está ajudando muito, mas acho que a burocracia é o principal entrave para o empreendedor brasileiro. É um desafio empreender, principalmente quando você é jovem, porque você tem outras coisas para fazer. Então você lançar uma marca que você precisa de um capital inicial é complicado. Mas é muito prazeroso. Paciência e pesquisa. Você tem que pesquisar fornecedor, você tem que estar atrelado a muitas áreas quando você empreende sozinho. Você tem que pensar em mídias sociais, você tem que pensar em comunicação, você tem que pensar em fornecedor, você tem que pensar em material que você está usando, em posicionamento de marca. Mas mesmo com todos esses desafios, a Feira de Novos Empreendedores da PUC-Rio é um espaço em que tanto alunos quanto ex-alunos podem ganhar experiência de mercado. É um espaço muito aberto, onde a galera pode trocar figurinha de criação, como é que faz, propaganda. E é muito mais você mostrar que esse poder criativo pode ser concretizado em alguma coisa. E é muito mais você mostrar que esse poder criativo é um espaço em que tanto alunos quanto 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 alunos. E é muito mais você mostrar que esse poder criativo 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 criativo